Bem-vindos a mais um vídeo no canal Deus no Coração. Que essa mensagem possa transformar a sua vida, que Deus lhe abençoe sempre e jamais perca a fé em Deus, que o milagre irá acontecer. Padre Fábio, o medo às vezes é falta de fé. A gente precisa distinguir bem, né? Porque há medos que são positivos, né? O medo é uma reação nossa, é uma reação humana. E não é só nossa, né? Os bichos também têm medo. Que está diretamente associado à proteção. Quando eu sinto que a minha vida está sendo atentada, eu tenho medo. Então eu me resguardo. Não é assim? Se você está exposto a uma situação de risco, a gente precisa ter medo. É natural que a gente tenha medo. É bom que a gente tenha medo. O que a gente não pode é fazer com que o medo seja determinante demais e que a gente pare de viver por causa dele. Todo mundo tem medo. A gente tem medo de ficar sozinho, a gente tem medo de ser abandonado, a gente tem medo de ser traído, a gente tem medo de perder o emprego, a gente tem medo de que não vai dar certo. Tudo isso é experiência que passa por nós. Quando a gente começa a administrar também isso, você começa a criar esperança. O único jeito que você tem de minimizar o poder do medo é você alimentar essa esperança que faz a gente ir para frente. Então se eu tenho medo e se eu vivo em uma cidade insegura, eu crio o meu esquema de proteção. Mas eu não deixo de viver por causa desse medo. A fé, ela diz muito mais respeito a um jeito de ser. Porque a fé é uma atitude, né? Ela não é um... Como é que eu poderia dizer isso? Toda vez que nós falamos de uma pessoa de fé, nós estamos falando de atitudes que aquela pessoa tem que demonstram aquilo que é a fé. A fé é quando você não tem todos os dados claros, escritos. A fé é justamente isso. Eu não tenho todas as informações, eu não tenho certeza absoluta, mas eu confio. E quando eu dava aula na faculdade, eu tratava muito a fé como intuição. O que é a intuição? É quando você olha para uma determinada realidade, e você pensa assim, vai dar certo. Aí alguém pergunta para você, mas por que você acha que vai dar certo? Não sei. Estou achando que vai dar certo. Isso é uma intuição. A fé, eu acredito que seja uma intuição ainda mais elaborada. Sabe por quê? Porque ela é nos dada por Deus. Como é que Deus nos dá a fé? Toda vez que nós acreditamos. Toda vez que nós nos colocamos na vida em atitude de fé, isto aumenta dentro de nós. Ela é aquele otimismo bonito que você percebe na pessoa. Você sabe que a pessoa tem dificuldades, você sabe que a pessoa tem mil problemas, ela teria mil e uma razões para desistir, mas ela permanece de pé. Por isso que Nossa Senhora, Maria, é colocada como a mulher da fé. Ela tinha mil motivos para desanimar. Imagina você estar no Calvário, vendo a crucifixão do seu filho, lembrar de todos os projetos que ele tinha, de tudo aquilo que ele prometia, a instauração do reino, e nada daquilo estava acontecendo, muito pelo contrário. Era a plena humilhação que ela estava presenciando. Seu filho. Mas ela acreditou. Maria foi a mulher que acreditou. E em muitos momentos da sua vida, ela nos demonstrou o significado da fé. Ela fazia, ela agia. Ela não era uma mulher que ficava esperando as coisas acontecerem. Ela teve medo? Claro que ela teve medo. Mas a fé foi maior do que os seus medos. Então, neste aspecto, a fé nos ajuda a lidar com os medos. É o cultivo de uma esperança operante. Isto é, eu não fico negligenciando. É igual aquela coisa. Eu confio na proteção de Deus. Então, eu ando pela estrada a 180 por hora. Não. Isto não é honesto. Isto não é justo com a proteção que eu estou pedindo a Deus. Como é que eu vou pedir, rezar, pedir a Deus que me proteja, se eu não faço a minha parte do milagre? Então, aí, todos os que estão comigo dentro do carro vão ter medo mesmo. Aí, eu, de maneira imbecil, falo, eu tenho fé em Deus, Deus me protege. Não. Isso é uma imbecilidade. Ter fé é você perceber que foi se instalando dentro de você uma atitude de bom senso. A pessoa tem bom senso. Se você quiser reconhecer uma pessoa de fé, basta perceber isso. Ela tem bom senso para fazer a análise das coisas? É uma pessoa equilibrada? É uma pessoa que dá realmente um conselho? Que está de acordo com a situação? Porque a experiência de fé é tudo isso, minha gente. É atitude, é existencial. A fé é existencial. Isso é, ela passa o tempo todo pela nossa existência, por tudo aquilo que é próprio da nossa vida. E quando a gente vive bem esse processo de fé, quando eu deposito a minha confiança nas mãos de Deus, quando eu confio nas mãos de Deus os meus problemas, as minhas dificuldades, e faço a minha parte, eu não preciso então ter medo. O medo é quando a gente tem aquela consciência. Rezei e pedi a Deus, mas não estudei para fazer a prova. Então eu vou para a prova com medo. Não vai com fé. Agora, se eu estudo, se eu faço a minha parte e peço a Deus que aconteça tudo da melhor forma, então eu não tenho medo. Mesmo que eu não passe. Ontem eu estava dizendo isso para uma amiga minha. Ela estava ansiosamente pedindo uma coisa a Deus. E eu falei para ela assim, cuidado, porque você pode estar pedindo a Deus aquilo que não é vontade dele. Ah, mas como é que eu vou saber, pai, qual é a vontade dele? Não sei. Coloque nas mãos dele, faça a sua parte. E se não der certo, acolha aquilo que não deu certo como uma vontade dele para a sua vida. Esse é um grande problema, né? Às vezes nós rezamos pedindo a Deus o que a gente quer. Mas nem sempre o que a gente quer é o melhor para nós. Se você oferecer comida a uma criança e mostrar para ela que tem bolo de chocolate e tem uma salada de verdes, é claro que ela quer o bolo de chocolate. É muito mais agradável. Agora eu pergunto, o que é melhor para essa criança? O bolo de chocolate ou a salada verde? Se você for escutar o que o seu filho pede, você vai dar o bolo de chocolate. Mas se você for atender de acordo com a necessidade dele, você vai dar a salada verde. E às vezes na nossa vida de oração acontece a mesma coisa. Nós ficamos insistentemente pedindo a Deus o bolo de chocolate. mas ele sabe que para a nossa vida o melhor é a salada verde. Faça o esforço para tudo acontecer. Mas se não der certo, descanse. Não fique amargurado porque não deu certo, não. Porque às vezes Deus está nos privando de muitas coisas. Às vezes Deus está segurando muitas coisas para que não aconteça ali. Justamente por causa disso, não é o melhor para nós. Mas essa tranquilidade a gente precisa ter. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que Jesus ilumine o seu dia. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que essa mensagem possa ir mais longe e chegar ao coração de mais pessoas. Amém.